Bem pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai continuar o jogo Scooby-Doo and the Spooky Swamp, o jogo de PS2. Vocês conseguiram pessoal, vocês deram muito like, deram muita visualização no vídeo passado. E vocês pediram por série e virou uma série agora de fato. Então a gente vai jogar até o final pessoal. E eu conto com o like aí de vocês. Não esqueçam aí de me apoiar. Ó, tá dizendo pra seguir os nossos narizes. Tá falando pra seguir o cheiro de comida. Esse foi um diálogo que a gente viu ao final do episódio passado e como eu dei um carregamento de save, acabou que deu mais uma vez o diálogo. Tá, volte pro local da prisão. Pra jaulas. Acho que não dá pra entrar por aqui, ó, pela frente do que seria a delegacia, né? Ó, o xerife continua dormindo. Quem sabe esses explosivos podem ajudar a gente a sair daqui. Por que que você não tenta gravar o xerife? Ah, então vai dar pra entrar aqui sim, pelo jeito. Ó, aperte e segure o bola pra gravar o xerife. Onde é isso? Aqui? Ah, é na porta. Bem, tá gravado. A gravação revela que tem um gunpowder no saloon. E isso pode ser usado pra libertar o pessoal, a gangue. Então vou ter que ir lá pro saloon. Bem, gente, eu de verdade espero que vocês gostem dessa série aqui. Eu tô bem empolgado aí pra continuar as gravações, o jogo em si. E muito obrigado, mas muito obrigado mesmo a todo o apoio que vocês deram no primeiro vídeo. Que foi um apoio, assim, absurdo. Muita gente querendo ver série desse jogo aqui no canal. Obrigado a todo apoio. Aqui o jogo tá orientando o seguinte. Alguns monstros dropam, eles soltam máscaras que a Velma pode estudar. Colete o suficiente de cada tipo pra desbloquear recompensas especiais. Bem, teoricamente... Eu consigo tirar foto deles também, né? Ó, bandido. Eu tirei uma foto do bandido. O nome do vilão é bandido, né? Foi adicionado aos arquivos de caso no Clubhouse. Muito bem. Então a gente vai pegando máscaras aí, né? Que eles dropam. Vou trocar pro Scoob. Que eu acho que o Scoob é melhor pra atacar na curta distância, né? Mas vocês observem, né? Que o que a gente pega acaba voltando pro Clubhouse. O Clubhouse seria aquela casa que eles têm lá no Pântano. E no primeiro episódio da série eu até cheguei a indagar, mas que casa no Pântano é essa? E aí me recordaram que tem um filme de Scooby-Doo, desses live action, que justamente mostra essa casa no Pântano. Eu tinha esquecido que realmente havia essa cena, mas realmente há, tá, pessoal? Então a casa no Pântano é algo canônico. Tipo assim... Ó, esse golpe aqui é legal. Não sabia que tinha. X quadrado. É canônico no sentido que, tipo assim... É algo que realmente existe nos filmes, nas histórias do Scooby-Doo. E naquele momento que eu gravei o episódio eu tava por fora, né? Eu não juntei os pedaços. Eu não tinha me ligado nisso. Mas agora eu tô sabendo e obrigado a todos aí que me comentaram, que me explicaram essa questão aí de que a casa no Pântano é sim algo bem presente aí nas histórias do Scooby-Doo mesmo. Aqui o esquema é ficar apertando, né? Pra subir, pelo que parece. Ó. Aperte e deixe segurado o quadrado pra lançar um golpe mais devastador. Ó. Então o Scooby-Doo fica carregado, né? Aí é que nem o jogo disse. Provavelmente ele vai dar golpes mais fortes. Inclusive vocês viram, né? O Elscaryat apareceu mais uma vez. Que é o vilãozão dessa parte do jogo. Ao que tudo indica, o jogo é dividido em três cenários diferentes. Inclusive essa é uma coisa que eu não lembrava direito. Mas que a gente vai acabar explorando aí ao longo da nossa jornada. Ao longo da nossa série. São três locais diferentes. A gente já jogou... Ou melhor dizendo, estamos jogando esse cenário aqui. Que é meio que o México. E em cada um desses cenários a gente meio que vai ter um caso pra resolver. E também vilões diferentes pra enfrentar, né? Vocês tem notado aí... Ó, quem empurra aqui é o Fred, né? Eles não tem essa habilidade de empurrar itens. Eles não tem, tipo, força. Mas, tipo assim, em cada ambiente, em cada cenário desses, teremos inimigos diferentes pra enfrentar. Esses inimigos pequenos aí que aparecem ao longo da fase. Por exemplo, aqui a gente tem enfrentado daquele tipo que até o jogo chamou de bandido. Eu achei engraçado o nome que deram, né? Bandido. Mas é exatamente isso. E aí, com o passar do jogo, dos cenários, a gente vai enfrentar inimigos diferentes desses daí. Ó, dá pra bater aqui, ó. E ele nos dá biscoito e scooby, inclusive. Bem, ali tá... É o banco. Escrito na placa. O que me faz pensar que não é ali, né? Parece, ao menos. Ó, salum. O salum fica aqui à direita, ó. Beleza. Então a gente já achou o local pro qual a gente precisa ir. Então, tranquilo. Vamos ver se nessa série aqui... Porque na série antiga do canal, eu fiquei hiper perdido nesse jogo. Tiveram vários momentos aí que eu não sabia o que fazer. Vamos ver se nessa série nova aqui do canal... Nessa regravação que eu estou fazendo, nessa série após muitos anos... Eu consigo mandar melhor, né? Tem quase... Sei lá, oito, nove anos que eu fiz a primeira série desse jogo aqui no canal. Então tem bastante tempo. E eu espero que agora eu consiga jogar melhor mesmo, né? Bom, a gente vai conseguir entrar no salum. Beleza. E olha, e não esqueçam do like, tá, gente? Estou pedindo aqui mais uma vez porque... Realmente eu preciso desse apoio. No primeiro episódio foi incrível. Tipo assim, eu só tenho a agradecer a galera aí que apareceu no canal. Tanto os inscritos quanto... A galera que chegou assim, nova no canal, vendo o vídeo, eu agradeço demais. Porque realmente o apoio foi fantástico. E mais uma vez eu pude comprovar que esse jogo, ele é muito nostálgico pra muita gente. Tipo assim, muita gente tem muito carinho pra conhecer esse jogo. E isso é muito, muito legal, né? Tipo assim, realmente as pessoas estão interessadas em reassistir, em ver como é o final do jogo. Talvez quando elas eram crianças, não chegaram até o final. E agora vão ter essa oportunidade de assistir aqui no canal como é que seria o jogo em sua totalidade. Estou aproveitando pra conversar com vocês enquanto eu estou quebrando os itens, né? Ok, tem que acertar as cores. Eu me lembrava vagamente disso aqui, pessoal. Bom, a gente tem mais um item lá em cima. Não é assim que chega nele. Acabei de comprovar que não é assim. Ó, como é que faz então? Ah, é o Scoob, né? Agora que eu vi. O Scoob tem uma passagem ali. Ele vai poder chegar lá. Eu tenho que acertar os rolos, respectivamente, com as cores. Então, vocês viram ali que a próxima cor, não sei se é azul ou é verde. E esses rolos... Agora, na verdade, é azul, né? Aí esses rolos meio que tem uma cor. Não que seja uma cor muito aparente, que nem vocês estão vendo aí, né? Na verdade é pouquíssimo aparente. Por exemplo, essa daqui é azul. Mas olha só, é pouquinho azul, né? Não é um azul laço, não. Aí eu aperto o quadrado, ele arremessa o rolo. Então a cor desse aqui é amarelo. Olha que doideira. Quase não parece mesmo a cor, né? Mas tá aí. Muito bem, Scoob. Parece que a gente conseguiu, cara. Ó, Scoob e Salsicha 1, Xerife 0. Ou seja, eles estão comemorando porque eles estão conseguindo um avanço. Enquanto o Xerife tá lá parado na delegacia, né? Lembrando que o nosso objetivo, mais uma vez relembrando vocês, nosso objetivo atual é soltar a galera. Tanto o Fred, a Daphne e a Velma. Eles estão presos lá. O jogo tem esse objetivo ali de você enfrentar 150 desses inimigos aqui. Sinceramente, eu não sei se a gente vai conseguir com tanta facilidade isso não. Mas vamos ver, né? Aqui o que vai rolar, pessoal? Semana que eu tô com um barril explosivo, eu vou ter que voltar com ele até do lado da delegacia. Acreditem, é isso que eu vou ter que fazer. É muito doido, né? Mas é isso que eu tenho que fazer. Ó, vambora. É correria mesmo. Cadê? Aqui eu vou ter que subir. Vou ter que ativar isso aqui, ó. Porque não tá na altura que a gente alcança. Boa. Corre, ó. Vai correndo, vai correndo. Salsicha! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É aqui, não é? Ó, é aqui mesmo. O sheriff está morto. Pronto. A cena é bem comédia, né? Ó, agora eu posso jogar com qualquer personagem da gangue, do pessoal. Basta apertar e deixar segurado o triângulo pra mudar de personagem e de roupa. Isso vai ser importantíssimo. Agora a gente tem que procurar o Kostianton. O personagem aí que a gente vai ter que visualizar. O bom agora de trocar a personagem é que a gente fatalmente vai ter acesso a personagens que a gente não podia... Ou melhor dizendo, não só a gente vai ter acesso a personagem, mas com uma habilidade que a gente não tinha antes. E cada personagem aí nesse jogo bate de uma forma, o que é bem legal, né? Tem um golpe diferente. E além desse golpe diferente, tem habilidades diferentes. Por exemplo, a Daphne, ela meio que tem uma força, ela tem meio que uma habilidade de subir em objetos, né? Então aqueles objetos ali com um rosado, com uma cor meio roxa, ela consegue subir com tranquilidade. E é isso que a gente vai muito usar ao longo da nossa jornada aqui, essa personagem pra fazer. Não só isso, vocês vão ver a própria habilidade do Fred, né? Deixa eu ver se eu troco aqui pra ele. Ó, não deu. Na hora que eu tava trocando, bateu em mim. Deixa eu ver se eu troco aqui. O Fred tem aquela habilidade que eu falei pra vocês, que é a de segurar objetos. É como se ele tivesse super força, ele consegue puxar objetos que os demais personagens não conseguem. Ó, Gamos, mais um traje, né? Roupa de palhaço. Aí eu posso dar uma olhada aqui, ó, nas roupas. Olhem que doideira, gente. Aí eu tenho que comprar, né, no caso. Ó, não tá liberado, liberado. Esse personagem é conhecido, não é? Eu acho que é o mascote da empresa que fez o jogo, pessoal. Essa cabeça de robô aí. Ó, isso aqui faz meio que uma referência ao Sherlock Holmes. O palhaço a gente já tem. Ó, eu não precisaria comprar. Então é interessante, temos roupas que temos que comprar e temos roupas que já vêm liberadas à medida que eu pego, né? Interessante. Por enquanto eu vou deixar sem traje nenhum, tá, pessoal? Mas depois eu dou uma olhada nisso. Ao longo da série a gente vai testando roupas sim, porque é uma coisa interessante do jogo, né? Uma coisa legal de a gente ficar visualizando e trocando ao longo da caminhada, da jornada que a gente vai ter aqui. A gente tem mais um vilão aqui. Reparem que o... O Fred é mais da pancadaria, né? Então ele faz meio que uma postura de box. Ele bate bem diferente aí nos inimigos e tal. Uma coisa que eu acho que vai tomar muito tempo dessa série, parando pra pensar aqui, são esses momentos aí da gente quebrando objetos e enfrentando personagens pra... Ó, tem que usar a Velma. Pra pegar Biscoitos Scooby, basicamente, né? Ó, aqui a gente vai ter aquela brincadeirinha tipo Genius, né? Amarelo, amarelo, vermelho, verde. Fácil demais. Foi o que ela disse. Interessante que apesar de ali mostrar as setinhas... Ó, por exemplo. Amarelo, azul, verde, verde. Certo? São as setinhas ali. Mas eu não preciso apertar as setinhas. Eu posso também usar o triângulo, círculo, quadrado, x. Funciona da mesma forma que você apertar as setinhas. Então você meio que tem essa opção de ou acertar a combinação por uma coisa ou por outra. Eu não acertei ali de novo, pessoal, porque não havia essa necessidade. Porque eu não tenho que voltar o cenário. Eu tenho que continuar. Gente, é aquele sapo, né? Ó, agora você descobriu o meu disfarce. Gostou? Eu sou indetectável aos olhos humanos. Zumbis, Ben? Não acho que eles sejam sapos. Ó, vão vocês dois. Eu tenho coisas de sapo pra tomar conta, pra fazer. Então a gente achou o sapo mais uma vez aí ao longo do jogo. É a segunda vez, se eu não me engano, que isso acontece. Eu consegui achar também lá no primeiro vídeo da série. Caramba, a gente tá onde aqui, gente? Que loucura, né? A gente tá indo bem, bem longe aí no jogo. E vocês observem, a Velma também é uma personagem que ataca a distância, assim como o Salsicha. Só que ela arremessa livros enquanto o Salsicha. Ele usa a questão do estilingue, né? Bem, bora usar a Velma aqui. A gente vai conseguir pegar a roda dentada. Se ela ir direitinho, é claro, né? Isso, minha filha. Cai, não. A gente vai poder colocar aqui, ó. Pelo jeito que tá faltando. Foi a exata mesma coisa, basicamente, que a gente fez lá no pântano. Que a gente teve que pegar uma roda dentada e colocar na posição certa. Ou seja, aquilo foi basicamente um tutorial pra que a gente chegasse nesse momento aqui do jogo e soubesse o que fazer também. Faz sentido, né? Bem, aqui é pra voltar. Eu não quero voltar. Tá, e eu vou usar o Fred pra... Pra pegar essas coisas aqui. Vamos lá. Legal que o jogo dá muita liberdade, né, gente? Essa questão de você poder trocar de personagem a hora que você bem entende, a hora que você quer, é uma coisa bem positiva. Tem um outro jogo do Scooby-Doo que se passa antes desse, que é o First Frights, na verdade. First Frights. Primeiros sustos. Primeiros mistérios. Tem até um filme que é o Mistério Começa, né, que seria basicamente o que representa esse jogo. Que ele também tem essa questão de ter vários personagens pra você usar. Só que é um pouco diferente, no sentido que lá você não tem essa liberdade de trocar a hora que você quer. Aqui nesse jogo, não. Lá, se eu não estou enganado, são fases fixas. Por exemplo, tal fase é com o Scooby e com o Salsicha. A próxima fase, sei lá, com o Daphne e com o Fred. Com a Daphne e com o Fred. E por aí vai indo. Então aqui é um pouco diferente e é uma coisa bem legal. Uma característica do jogo que é bem maneira. Pelo menos eu acho. Mais inimiga aparecendo. Me lembro vagamente, pessoal, desse cenário aqui. Vagamente mesmo. E eu também, jogando aqui o jogo, eu também me lembro vagamente quem é o vilão. Quem é o culpado. Culpado mesmo. Quem é o Elscariate, sabe? Só que eu vou dizer pra vocês, vou continuar dizendo que eu lembro vagamente, porque eu não tenho certeza se é a pessoa que eu estou lembrado. Pode ser que eu esteja enganado, esteja confundindo as coisas. Afinal, volto a dizer, tem quase 10 anos que eu não jogo isso aqui. Então, é muito tempo. E a galera aí que jogou no PS2 deve ter mais anos ainda. Então, tipo assim... Pra lembrar, é meio difícil.